Se Deus sabe de todas as coisas, por que temos que pedir para Ele? Olá, os questionamentos sempre aparecendo, as perguntas. Pastor, se Deus sabe de todas as coisas, por que temos que pedir para Ele? O Senhor Jesus, antes de ensinar a oração, que é conhecida como a oração do Pai Nosso, Ele fez algumas observações em Mateus, no capítulo 6, e Ele disse, quando orar, diz, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Na verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. E por que Ele quer que a gente peça? Pedir, dar-se-vos-á. É uma questão bem interessante. O segredo da oração não é a petição em si, é o relacionamento. São duas pessoas, ou melhor, são quatro pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo e aquele que ora. A oração é mais um relacionamento. É algo que nós estamos em contato do Pai com o Filho, a Trindade com o Adorador. O propósito da oração não é fornecer a Deus o conhecimento das coisas, daquilo que nós precisamos, mas confessar-lhe nosso sentimento de necessidade, estar em intimidade com Ele. Deus sabe todas as coisas, Ele não precisava que nós oferecêssemos petições a Ele. mas isso é um prazer de relacionamento. Quando nós nos encontramos com amigos, nós nos comunicamos, e às vezes a gente tem uma necessidade, pede, e aquele amigo que gosta, tem a satisfação de poder providenciar aquilo para quem ama. A oração é comparada ao pombo-correio. Foi um pregador inglês do século XIX que deu essa ideia. Eu pego um pombo-correio aqui em Londrina e levo-o para Curitiba, por exemplo, e solto ele lá, ele vem para cá. Ele volta para o lugar de origem dele. Então, Spurgeon disse que a oração, ela começa no coração de Deus, ela vem para o nosso coração e ela volta para o coração de Deus. A oração é uma relação de um filho com o pai, do amor do pai para com o filho e do relacionamento do filho para com o pai. Se Deus sabe todas as coisas, por que temos que pedir? Eu acho que a questão não é tanto de pedir, temos de estar juntos. É porque precisamos estar em relacionamento. Eu fico muito contente quando os meus filhos, eu tenho três filhos, dois moram fora, quando eles vêm e nós temos este contato, essa intimidade. Essa intimidade não é para dizer a Deus o que nós estamos necessitados, não é para dar condições para que ele saiba as nossas necessidades, é para termos relacionamento, intimidade, para vivermos em comunhão, para andarmos juntos. e andarão dois juntos se não tiver um acordo? Então, eu vou apresentar as minhas carências, as minhas necessidades, as minhas alegrias, o meu prazer e isto faz com que a oração se torne um elo muito forte, muito íntimo. Creio que Deus não precisa das nossas petições para que ele saiba, como disse o texto aqui de Mateus, o verso 8, é muito claro, dizendo assim, não vos assemelheis, pois, aos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Este fato de pedir é muito mais uma questão de relacionamento, de intimidade, de submissão, de dependência do que propriamente de informar a Deus as nossas necessidades. Tá bom? Então, eu fico aqui o meu abraço para você. Eu espero que você possa conversar com o seu Pai, você possa ter um bom relacionamento, aquele relacionamento descontraído, entregando todas as coisas, como diz o Salmo, entrega o teu andar, o teu caminho, a tua estrada ao Senhor, confia nele e ele vai fazer as coisas acontecerem para a glória dele. Um grande abraço e até a próxima, se o Senhor assim permitir. hop o o o o o o o o Obrigado.